Opa, de me mandar... Hoje eu vou trovar o Samuel Eu trovei o Samuel e aqui está a trolagem Pra quem não sabe, Samuel é esse cara que... Eu trovei o Samuel Tá, mas me manda a foto do... Vai, me manda a foto do... Precisa ser agora, me manda a foto do... É sério, precisa ser agora, me manda a foto do... Samuel, é sério, me manda a foto do... O quê? A foto do... Para de fazer figurinha por causa de mim Minha ideia de figurinha? Eu nem tomo essas figurinhas, só me manda a foto do... É, 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 é... Miam... Miam, miau, 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 miau... Ele me respondeu agora... Eu não sei o que você tá falando, mano Eu não sei o que você tá falando, mano Não, tá falando pra mandar a foto do... Baby Shark? Como assim, Duco? Dog? Eu tava trollando você! Ih, 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 Ih! Você caiu na trollagem do Rafa Criações. Legal? Como assim, legal? E é isso, Zé. Eu acho que assim, legal, é o meu filho. Eu vou carregar o meu filho. Deixando-se no meu filho. Tchau.